Deixa a gente tocar! A gente quer tocar, moço! Abra a porta! Pô, legal! Olha só! Lembra ontem, né, Bras? Olha só a gente, que legal! Olha, achei que gostei de ver! Agora que é tudo, né? Primeira vez que a gente toca aqui! A gente sai! A Madonna ali parada no jardim Não resisti Fui perguntar o que ela achava de mim As músicas da gente são basicamente histórias, assim Estão sempre contando alguma coisa Nem sempre pisando risada no final São histórias Música Ontem em Salvador, tinha ninguém pra porra Faltou 100 minutos, cara A gente não gosta, mas e aí? Vai negar isso? Tem que tocar ser ruim, cara! Como tem que tocar Serena Pedreira, sabe? O show inteiro já estou enxurrado, cara! A gente escutei isso há muito tempo, cara! Vamos fazer uma manhã! Cara, que velho! Olha, o Fred sempre foi assim! É coisa dele, é o jeito dele de ser! No começo da banda, quem botou vergonha na cara de mim Do Rodolfo, na cara do Canis Foi o Fred! Se não fosse o Fred, a gente não estaria onde a gente está hoje O Fred é um cara, assim, ele é um cara Ele é mais sério, assim, ele é ajuizado, sabe? Se ele tivesse aqui, ele dizer que eu não sou moleque Olha, eu não tento ser o mais sério, sabe? Eu sou o mais sério Ele tem aquele lance dele ser meio senhor, assim Meio na dele, não fala... O Fred nunca fala besteira, assim O Fred é doido, né, cara? Tipo, é aquele bicho lá que fica lá dentro do quarto dele Dormindo o tempo todo e reclamando da vida O rock'n'roll é o quê? Eu tenho que destruir o hotel e falar que eu faço rock'n'roll? Pau no cu, cara, eu não vou fazer isso Cortar um pouco o espaço do Hotline Pra gente conversar com a remoção do Raimundo Raimundo! 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 Pode crer? É, pode falar então Como foi essa ideia de misturar essa coisa do rock com o forró Essa coisa mais assim? Foi... Não foi nada de estudo, assim, ó Foi natural, assim É, o lance assim é tipo diarreto Você não sabe quando acontece, vem Vem, vem, do nada, assim... Nesse show a gente vai, especialmente, tocar todas as músicas do Raimundo, seu coro Tô, tá tudo Esse é o que a gente tocou aqui, a gente vai tocar tudo E quais são as outras músicas? Ih, tem a música chamada Tora, Tora Como é que, vai! Tora, Tora Essa é a mulher que a velha que a moçada da minha área Essa para quando essa bola dó O campo do palácio é o que vindo a vivo Então se a gaste chupam Traga, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu, Rodolfo, cara, a gente fala tanta besteira que o pessoal nem escuta mais. Então a gente fala o que a gente quer, quem tá ali é o que a gente fala, sacou? Às vezes é porque a gente tá nervoso, ele não sabe falar direito. Aí fala merda, né? Que é o mais normal, porque normalmente tudo acontece. O Raimundes é um moleque de 3 anos, muito doido, assim, ó. Meu irmão, eu tô aqui pra assistir a melhor banda de rock'n'roll daqui do Brasil. Raimundes! Ela me viu, tanto que eu me esforcei. Ela corriu, pois eu venho a trazer. Dona minha, era a minha, era a melhor. Que mudinha, melhorzinha de dançar. Não fala não no microfone. É, você quer falar no meu agora. Porque o seu que é alto, velho. Que menos dá, não dá. Que menos dá, não dá, não dá. Que mais que você foi falar no meu, você deixou o microfone reto. Como é que eu vou tocar, criando o microfone reto? Que mais que dá. A gente é completamente sem educação. A gente lava a roupa suja em qualquer lugar, fico. É, tipo, aquele negócio é incontrolável. Você começa a ficar puto, começa a brigar e vai saindo porrada, velho. A gente não tem paciência pra chegar no hotel e esbufetar a cara, sabe? Então, o mais legal no Raimundes é isso. A gente não esconde, não. Alguém tá puto com alguém e tá. É um casamento mesmo real com amor e ódio andando juntos, assim. Não, então... Não vi entrevista de ninguém, cara. Não, pode cortar. Pode cortar. Tá vendo que esse cara é uma bicha recalcada? Um malucu, meu irmão. E aí, galera, agora a gente tá aqui, caindo fora de Aracaju. Partindo do primeiro show João Pessoa que a gente vai fazer. A gente nunca tocou lá. Não sabe qual é. Não sabe o lugar que a gente vai tocar. Não sabe o lugar de gente. Mas também, essa doideira é esse negócio mesmo. A gente vai tocar em qualquer canto. Vamos tocar pra galera João Pessoa agora. O engraçado é que a única vez que a gente passou por aqui foi na primeira turnê aqui no Nordeste. E a gente passou e não tocou. Todos os shows se marcavam aqui. Todos eles eram cancelados. Mas aí a gente ficou no apartamento da mãe do Rodolfo. Muito legal, profissional. O day off tinha que ser aqui, cara. Aí, vamos conhecer o pai do Rodolfo. A galera do Rodolfo é daqui. Tão muito contentes que vocês na Paraíba, né? Minha terra, né? Minha mãe, ó. Eu e o pai. Meu primo, Tom e meu primo. É irmã, né? Uma coisa linda. Meu filho, vocês tatuagem louca. Você vai rir? Não, não. Mas olha o pai. Pelo amor de Deus. Não, vai sair isso tudo. Vocês se sacanham na televisão. Não, mãe, para. Cala a boca. Ele já disse que essa merda dá câncer. É por isso que o filho disse falar não. Olha o pai, né? Olha, ele fez outro aqui. Não, pai. Aqui já estava. Dá uma safada, hein? No Odeste, você tem que brigar para fazer, entendeu? Não é moleza, não. Todo lugar, toda cidade do Brasil tem um show assim. Então, você acaba descobrindo a melhor maneira. Você vê que o pé tenta ficar o mais alto possível. Para tentar minimizar a reflexão lá atrás. Ah, a impressão é a impressão que eu sinto em todo lugar que eu vou, assim. Que é a fim de tocar, né, velho? Que eu sou o maior... Que é isso? Eu sou um viciado. Eu sou viciado em música, velho. Eu tenho... Pode estar uma merda. Pode estar o que for. Eu estou aqui em tocar. Eu estou aqui em tocar o som. Você, se você queria explicar por que vocês são do jeito, são? Ah, quem explica? Isso é a mãe da gente. A culpa é dela. A culpa é da mãe. O jeito da gente ser assim é... É o jeito, sei lá... O jeito, assim, bem... Bem legal. O que é melhor no sucesso? Olha, o que é melhor no sucesso, como o Canício já dizia, é ser bem tratado. Você é reconhecido na rua e, pô, a galera te trata bem, pô, e tal. Dizem que vocês bagunçaram o rock brasileiro. Isso é verdade? Isso é por quê? Pô, mas tem uma organização, assim, eu acho que é uma bagunça geral de ritmos, assim. O que a gente fez foi somar. O lance é que a mídia, às vezes, ela tende a dar uma congelada, assim, pega só uma meia dúzia, fica ali, clubinho, e depois que eles vão conferir o que está rolando no underground, só que de vez em quando o underground fala mais alto e consegue ser ouvido. Pode crer? Caralho! É verdade que vocês são os melhores do pior? Eu acho que nós temos o... A minha prima arranjou o namorado O nome dele, ela diz que é um pão A chama de pão doce A chama de pão doce O que eu chamo é de pão choro A chama de pão choro